Circulou nas redes sociais uma teoria que diz que foi descoberta uma cidade perdida na Amazônia, chamada Ratanabá, que teria sido soterrada e que foi a capital do mundo há 450 milhões de anos. A história foi divulgada por um grupo chamado Dakila Pesquisas. O que seria Ratanabá? O discurso da Dakila Pesquisas, sem embasamento em estudos arqueológicos e geológicos, aponta Ratanabá como uma cidade na região amazônica que teria sido a capital do mundo há 450 milhões de anos e que foi construída pelos Muril, denominada como a primeira civilização da Terra. No entanto, não há registro de ancestrais humanos há 450 milhões de anos, e menos ainda na Amazônia. O professor do Laboratório de Arqueologia dos Trópicos da USP, Eduardo Góes Neves, disse que nesse período nem os dinossauros existiam. Nossos ancestrais mais antigos viveram há, mais ou menos, 315 mil anos, e não milhões, e nossos ancestrais mais remotos, há 6 milhões de anos. Outro ponto da teoria de Ratanabá que não tem amparo nos fatos é considerar a região amazônica como o berço da humanidade. Segundo Neves, o berço da humanidade é a África, de onde datam os fósseis humanos mais antigos, há 300 mil anos. A origem da nossa espécie Homo sapiens está na África. Temos décadas de pesquisas científicas que trazem um quadro totalmente diferente do apresentado por essa teoria. Na região amazônica, a presença humana mais antiga é de 12 mil anos atrás. Eram populações que fizeram pinturas rupestres. Esses povos todos eram ancestrais dos povos indígenas contemporâneos. Nas redes sociais da Dakila Pesquisas é possível identificar outras teorias conspiratórias e desinformações como a defesa da Terra plana. Seu fundador é Orandir Fernandes de Oliveira, conhecido como o criador do E.T. Belu. E pra você, será que existem cidades perdidas como essa na Amazônia? Deixe seu comentário. Nos vemos em breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau.